Um dos cuidados que devemos ter na criação de galinha, seja ela de granja ou de frangos caipiros como esse, é prestar muita atenção nos momentos de alimentação para começar a diagnosticar alguns problemas na criação. Tipo, por exemplo, comecei a notar aqui uns frangos meio tristes e a cor das fezes com os raios de sangue. Isso é sinônimo de coxidiose. E uma das maiores prevenções que a gente está usando aqui no criatório é um remédio à base da sulfamicina, que eu estou colocando aqui, esse remédio aqui, que ele é vendido em um litro e em pequenas porções menores. Eu diluo 20 ml na água durante 4 dias para os pintos, que elimina a coxidiose. A coxidiose é aquela doença que dá o peito seco nos frangos quando ele fica mais adulto. Os frangos, quando estão com sintomas de coxidiose, eles ficam geralmente mais isolados e sem epitite. E vai ficando triste, meio sonolento, acaba baixando as asas e se não tratar com o medicamento correto, ele acaba morrendo. Quando o verme começa a comer os intestinos do pinto, do animal, é aquela vinda a morrer. Então a melhor forma de prevenir é com remédio. A base da sulfamicina, que eu estou usando aqui. Aqui nela vem falando a quantidade que fornece. E é isso aí.